O tempo está passando e para deixar o quarto de Fred com mais estilo, a nossa equipe está suando a camisa. Acho que tem que mudar o visual dele, ele não pode ficar com barba, porque ele envelhece, ele é um menino bonito, mas a barba envelhece, ele não está legal. Está deixando o pai de cabelo em pé, viu? Bom, Fred, se você quer transmitir mais credibilidade com a sua imagem, a gente precisa de um cabelo com linhas mais retas. Até para aproveitar o formato do seu rosto, que é mais retangular. A gente vai tirar bem esse volume daqui para tirar esse efeito muito arredondado, que parece uma cuiazinha, sabe? Eu percebi que o seu cabelo, por exemplo, tem umas marcas de tesoura, que são o que a gente chama de degrau. A gente precisa disfarçar isso, só que o seu cabelo nessas laterais vai trabalhar com a máquina. Primeiro, a gente vai cortar e depois a gente lava o cabelo. Olha lá, bem para o espelho e já vê, está vendo o caminho de rato aqui? Então, é isso que vai ficar, só que a partir de agora você não se vê mais. Cuidado com o meu cabelo, em 16 anos eu vou no mesmo barbeiro. O teu barbeiro é visagista também? O visagismo, ele vem de visagem. É a arte de identificar o seu temperamento, sua personalidade, através do formato de seu olho, boca, nariz, rosto. E que não tire a sua essência, melhorar aquilo que você já tem, adequar a sua imagem. Muito bem, acabamos. Lavar os cabelos. Olha, o seu tipo de cabelo é um cabelo liso, grosso e mais oleoso. Então você vai procurar um shampoo para cabelos oleosos. Outra coisa que eu percebi nos rótulos é que tem a inscrição sem sal. Ah, então, shampoo sem sal, normalmente eles fazem menos espuma, porque eles têm menos lauril. O lauril é o que faz a espuma e é o sal. E é também um conservante do shampoo. Eles servem para não tirar aquelas progressivas do cabelo e tal. Porque ele tem uma força menor de limpeza. Pronto, cabelo lavado, condicionado. Agora bora secar e arrumar para ficar com cara de menino rico. Senta aqui, rapaz. Agora vamos ver se ficou bonito de verdade. Vamos colocar essa touca para você não se ver em nenhum reflexo. Para você não ousar se ver em nenhum reflexo, beleza? Mas com essa touca e essa barba eu vou ficar parecendo um corintiano. Então, vai ficar... é nóis, mano. E aí, maluco? Tudo bem? O cabelo já foi finalizado pelo Thiago. Agora é sacara de nal. Mas é, a gente vai dar um jeito. Eu já pedi para o pessoal deixar a cera esquentando. Sem cera, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. E aí, André? Tudo bem? Tudo bom? Esse é o Fred. Prazer, Fred. Thiago. Tudo bem, Thiago? Já vou fazer da minha casa aqui, hein? Fred, a gente precisa transformar esse rapaz aqui num rapaz com mais vitalidade. Está no clube para cavalheiros aqui. Eu vejo que é uma barba muito fina. É uma barba fina, bem falhada, está vendo? Então, assim, a gente pode dar uma boa mudança nele aí. Você vê que ele tem um bigode bem... Bem cheio, né? Bem cheio. A gente não pode dizer o que vai fazer com ele, entendeu? Tá, bacana. Sem problema. Então, pode cobrir a cara dele. A ideia que a gente passa para o cliente que vai fazer a barba em casa é sempre fazer a barba após o banho ou durante o banho. Quando estiver caindo bastante água morna no rosto e usar sempre uma espuma de barbear de boa qualidade, que na verdade ela vai dando uma hidratada no rosto também, tudo. Dependendo do rosto do cliente, do tipo de pelo que ele tem, a gente usa às vezes três laminas no barbear. Por isso que quando eu faço barba em barbeiro, a minha barba não irrita. É, porque é primeiro que a gente tenta acompanhar o sentido do pelo. Para onde o pelo nasce. Então, a primeira vez que a gente passa a lâmina, ela está acompanhando o sentido do pelo. Entendi. E aí a segunda vez, que é quando a gente volta escanhoando, é o sentido ao contrário do pelo. Oi, Tia, tudo bem? Trouxemos ele aqui na barbearia para fazer essa barba. Fazia mais de mês que isso não acontecia na vida dele. E aí, patroa? Cara, ele é outra pessoa. Você não tem noção. Ai, estou tão curiosa para ver. Pronto, acabou. Que diferença, hein? Vamos finalizar essa transformação? Vamos embora. E aí, patroa? E aí, patroa?